Puta é tudo, puta é tudo Aqui, a diferença começa pela qualidade MJ e nós Eita é a burra Dê, usa tudo pra nutricional Ué, sué, sué Falou de pinta, trofa E essa mina, ela é dourda E essa mina, é maluca E essa minha, ela é dourda E essa mina, é maluca E cabeça, é Random na boca E piroca na 무대 profunda Presta de uma boca, é piroca na tela profunda Pronta, 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 são Puxo lá nas castas, ratinho na cintura Agora é foda, é língua atrás, soca, soca, dano puta Quanto mais eu vou gemer no ala se me for demais Quanto mais eu vou gemer no ala se me for demais Empurra, empurra, empurra que eu sou sua Empurra, empurra, empurra que eu sou sua Empurra, empurra, empurra que eu sou sua Então vai se acostumando, vai se acostumando O ala se enriquece O pai tá no controle AJ Equinox Puta é tudo, puta é tudo, puta é tudo... O homem é bom, o fudeu tá no carro adicional O homem é poder, o calor de tinta Trabalha essa mina, ela é gorda Essa mina é maluca Essa mina, ela é doida Essa mina é maluca A cabeça em根 na boca É biroka na gole profunda Cabeça em根 na boca É biroka na gole profunda Mota, mota, mota Mota, 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 mota Bota só o quê que é puta 망시,нуюshade lá nas canções Ratinho na cintura, bonnets, bonnets e pra trás, só caçando puta Puxi lá nas castas, ratinho na cintura, bonnets e pra trás, só caçando puta Quanto mais eu vou gemer no ala, se me pode mais Quanto mais eu vou gemer no ala, se me pode mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou suifo, empurra, empurra, empurra Que eu sou suifo, empurra Empurra, empurra, que eu sou suifo Então vai se acostumando, vai se acostumando O alaceno em cara é o Pia, que geral tá copiando Levanta o copinho de whisky, copinho caralho, põe só copão Levanta o copão pro alto aí rapaziada Dá um abraço no seu amigo de verdade E levanta o dedo do meio pro alto, pué calcado assim Quem odeia pilanta, tá larico safado Faz um barulho aí, é o baile do vega tá de volta Pros vebe que achou que ia parar, que ia acabar Vamo voltando porra Aqui, a diferença começa pela qualidade DJ KNOX Eita porra Joga chelequinha pra na frente desenvolver o popô Tá pra você acabar Joga chelequinha, molele, ah Chega, 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 chega Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Calma aí, calma aí Caiu me quis, vai mandar Pra todas as piranhas se drogar e se acabar Tendo essa papá Meu senhor, KNOX, tu me fode, cara Tu me... nossa Então vamo transar Olha o tamanho desse bucetão que tá xingando, vagabundo Olha o tamanho desse bucetão que tá xingando, vagabundo Vou socar com força e tudo Morra, ai caralho, porra Vou socar com força e tudo Eita porra Vou socar com força e tudo Vou botar com força e tudo Vou socar com força e tudo Vou botar com força e tudo Olha o tamanho desse bucetão que tá xingando, vagabundo Olha o tamanho desse bucetão que tá xingando, vagabundo Pessoal DJ caiu medo, não vou mais procurar Tem com cinco estrelas na cidade de São Paulo Tem com cinco estrelas na cidade de São Paulo Demorou, mas chegou, falou que eu falo, porra Te prepara E eu vou te matar Aqui, a diferença começa pela qualidade AJ Knox Eita porra Te prepara Eu vou te matar Te prepara Durar, 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 durar Durar na segunda, morena na terça Quarta vem a uiva quinta e eu pego a japonesa Se está uma nega que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai Durar na segunda, morena na terça Quarta vem a uiva quinta e eu pego a japonesa Se está uma nega que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai Meu senhor Knox, tu me fode, cara Tu me... nossa Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Knox Jornos do DJ Oficial Ritmo dos Jazz Jornos do DJ Oficial Ritmo dosigned Obrigado.